Olá, bem-vindos novamente ao canal Planeta em Discussão. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no planeta. Tema do vídeo de hoje, programa Mais Você, final do jogo de panela. Já aproveite para curtir e comentar o que achou do final do programa do Mais Você. Mais você define quem ganha o jogo de panelas Brasília. E aqui no canal você fica sabendo de tudo o que vai acontecer hoje no programa Jogo de Panela da Globo. E também vamos colocar vídeos para vocês sobre como foi as apresentações. E não se esqueça para o YouTube entregar os vídeos para vocês. Precisamos do seu curtir, então clique aí e não esqueça o like. Hoje promete muita emoção no programa, com os convidados que irão revelar suas últimas notas e onde você conseguiu votar online. No programa de hoje, Ana Maria Braga traz os pontos que ficaram ocultos que irão definir quem será o grande campeão ou campeã do jogo de panelas Brasília. E o grande campeão foi Felipe com o jantar-passeio pela Éfrica. Não esqueça, já aproveite e deixe seu comentário sobre o que achou do vencedor e se for merecido. Gostou do vídeo? Aproveite, curta e compartilhe o vídeo. Ative o sininho de notificações para ajudar ao canal e não perder nenhum vídeo.